Música Quem segue para o litoral do estado se depara com um grande trecho de terra na rodovia BR 343 entre as cidades de Piracuruca e Buriti dos Lopes. São cerca de 20 quilômetros, sem pavimentação e de muita poeira. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte da ENIT, a obra começou há 10 dias com a retirada total do asfalto. E quem vai viajar no feriadão do dia 12 de outubro deve ficar atento à obra. A previsão é de concluir até o dia 15 deste mês com o recapeamento de todo o trecho.